Na cidade digital de Itauá, a preocupação dos gestores é usar o computador e a internet para melhorar a vida cotidiana dos moradores. No município, há muitos projetos de tecnologia. O mais promissor deles é o que facilita a rotina dos agentes de saúde. Tem que olhar na carteirinha, qual é o dia que é para ela ir. Ela já sabe que não pode ficar sem o medicamento, né, Dona Ana? São os jovens de Itauá mesmo os autores das soluções tecnológicas. Eu sou a família, né? Aqui é o campo de cadastrar o IBGE, o código do IBGE, o número de cadastrador, que é o seu número como agente de saúde, o número da ficha domiciliar que faz que você cadastra a família. Ô, Aquiles, vocês estão desenvolvendo esse programa a partir de orientações das próprias agentes de saúde? É. A gente, porque tudo é feito na folhinha, né? A gente pegou a folhinha e está digitalizando ela, todinha. Tudo que ela faz naquela folha, a gente já está fazendo no computador. A gente está acompanhando a modernidade, né? Que a gente sabe que hoje aqui tem marca moderna, aquela questão de lápis, borracha, papel. Então, tudo que eu puder modernizar hoje vai melhorar. Principalmente em qualidade também, né? A senhora sabe que dia de quinta-feira, dia de pertença, né? A senhora tem que ir olhar pra cima, pegar a carteirinha, pegar o remédio. Eu tenho 175 famílias, eu tenho 175 fichas. Cade e suas eu tenho 500 então. Porque é de acordo com o número de pessoas. Se naquela casa tem 10 pessoas, eu tenho que fazer 10 fichas. Então, tudo que eu puder guardar neste computador, pra mim, vai ser muito bom.